E aí galera, estou aqui em São Paulo, adivinhem pra quê? Eu vim na maior feira gamer de Latinoamérica, BGS, e hoje eu vou mostrar pra vocês as maiores novidades, os melhores estandes e tudo que tem de voo, então vem comigo! Galera, assim como eu, SEGA está a primeira vez aqui na BGS, e ele conta com várias atrações e também várias estações pra você experimentar vários jogos. Galera, PS5 não tem stand esse ano, mas a Ubisoft colocou várias estações com os consoles para você jogar o Assassin's Creed, mas não só isso, também eles contam com um palco com várias atrações aqui, como você pode ver. Eu estou no stand da Nintendo, que na minha opinião é o melhor aqui da BGS. Ele é bem grande e conta com várias estações de jogos, e não só isso, jogos que ainda nem foram lançados. Galera, aqui no stand da Nintendo tem um super papo, onde você vai poder jogar com sua família, e meu amigo também desconhecius, olha só. Galera, aqui na Logitech é um dos melhores estandes em experiências. vocês aqui vão poder experimentar equipamentos e periféricos, dos mais profissionais até os iniciantes, mas fiquem ligados, porque é um dos estandes com mais fila. Nesse espaço da Samsung você vai poder experimentar os lançamentos das TVs. Um grande destaque é que elas são OLED e tem um baixo tempo de resposta, garantindo uma boa partida. Vamos lá. Etapa? E vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri